Música Porra, que legal, viu? Obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco essa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente precisa só conhecer todo mundo aqui, tá bom? Tudo bem? Tudo. E você? Seu nome? Piera. Piera, obrigada pela presença, viu? Tá tudo bem? Tranquilo? Tá gostando do show? Tô. Não sei, não tô entendendo, acho que ela aceitou a última sugestão só. Obrigado, viu? O cheiro tá tranquilo. Obrigado, viu? O que foi? Nada. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Samara. Samara? Você veio com quem? Lá com a galera, né? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso. Tá certo? Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo. Depois da quinta é o quê? Sábado. Ah, sábado, tá. Não, tem um dia. Tem. Tem, não tem? Tem, tem, tem. Antes do sábado é o quê? Ela sabe. Sexta. Sexta. Então... Qual que é? Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo. Ah, é isso. Você veio com o seu marido aqui? Eu vi. Ah, tá. Tá gostando do show? Sim. Tá. Ele só não sabe pôr uma blusa. Esse é o problema. Então, como é que pode? Se brigou porque não consegue colocar a blusa, imagina daqui a pouco. É. Vai lá, Edu. Vamos lá. Tudo bem, querido? Seu nome? Tudo, Marcelo. Marcelo. Ô, Marcelo. Primeira vez no show? Primeira vez. Tá gostando? Tô gostando. Legal, cara. Obrigado por ter vindo, hein? Obrigado. É bom, né? É bom. Uma sensação gostosa, né? Muito boa. É cheiro bom? Bom. É do quê, Oxê? É o quê? Cheiro do quê? É o quê? Torta de limão. Torta de limão. É. Torta de limão? Na caipirinha vai bem, né? Não, a caipirinha não, mas tá com cheiro bom. Eu até fome. Não, espero que você não esteja com fome. É melhor, né? Tô com fome. É bom, né? Eu só me perro nesse show, né? Você veio com quem mesmo? Vim com a minha esposa. Com a sua esposa, né? Isso. Ele gosta de torta de limão? Gosto. Vai comer, então. Se ele vê uma na frente, ele quer comer? É. É. É bom. Só soltar aqui mesmo, eu vou continuar. Mas o cheiro fica na torta, é bom, né? Valeu, Marcelo. Meu papel é diferenciado, né? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís, Thaís. Veio com quem, Thaís? Com o meu noivo. Cadê a noiva da Thaís? Tá lá e... Você é daqui de São Paulo mesmo, Thaís? João Pessoa, Paraíba. Caramba! Mas eu moro aqui. Ah, você mora aqui. A gente esteve lá fazendo show ano passado. Muito bom, muito bom. Mas você mora aqui agora, hein? Moro aqui. Mas nasceu lá. Nasce lá. Tá, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada, né? Cinco, né? Cinco, cinco mais dez. A última vez eu perguntei, a pessoa falou dez. Eu falei, tem vinte então, né? Mas não, levanta as mãos assim. Eu vou passar aqui, você conta em voz alta, já que você falou que está certinho, né? Pessoa de uma pessoa, gente boa, consegue, vai lá. Vou passar e você conta em voz alta, tá bom? Tá. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. É, tem onze dedos. Qual que é o nome dela, Sani? Hã? Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís e João Pessoa. O pessoal de João Pessoa conta diferente. É, você tem uma vantagem, viu, Thaís? É, Thaís? É. É, você tem dois a mais que o Lula. Você tem uma vantagem, dois. O pessoal de João Pessoa conta diferente. Tudo bem, qual que é o seu nome? Adriana. Tá diferente aqui, né? Tá errado, não tá, Adriana? Tá. Você é de São Paulo, Adriana? Sou. São Paulo mesmo. São Paulo mesmo. Ah, paulistana. Paulistana. O que que faltou? Fala. O Bet. É o Bet. O pessoal de João Pessoa não conta o Bet. Bet? É, né? Não falta, Adriana? Falta o Bet. Falta. Conta, levanta assim pra você ver, que aí vai ficar certinho. A Adriana vai contar pra você ver. Quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Tá certo. Ligou? Entendeu, Thaís? É, Bete. Entendeu? Deu dez agora, pelo menos ficou certo. Não faltou, não sobrou, na realidade, né? Sabe que nem a Branca de Neve? Você conhece? Você sabe? Conheço. Que é dos anõezinhos, lá. Branca de Neve e os? Sete. Bete Anões. Bete Anões, tá certo, é. Ah, tá certo. Bete Anões. Bete Anões, ela não sabe. Agora vazou. Bete? É. Bete, não. Que nem você conhece o James Bond? Não. Não, é o espião, o mais conhecido do planeta. É o novinha. Não, é o zero zero. Bete. É, zero zero Bete. Bete. É. Vamos lá, vai. O pessoal de João precisa aprender essa falada aí. Vamos lá. Tudo bem, irmão, seu nome? Capivara? Hã? Como que é? Hã? Capivara. Capivara? Capivara. Que graça, é normal esse nome. Eu estou dando risada. Você veio com quem, Capivara? Com a minha mãe e meu padrasto. Cadê a mãe? Ah, tá aqui o padrasto. Puta merda. Ah, tá, tá todo mundo no palco. Família aqui no palco. E seu sobrenome? Vara. Vara? Vara. Nossa, mas ninguém chama Capivara, você é o único. Não, é, não, às vezes tem, que nem, qual que é o seu nome? Capivara. Hã? Capivara. Capivara também? É. Ah, mas o que muda é o sobrenome, né? É. Nem todo mundo tem igual. Qual que é o seu sobrenome? Vara também. Vara. Ah, é Vara, você é irmão dele? Olha lá. Olha lá, não? Não conhece. Você veio com quem? Com meu amigo. Com seu amigo? Você namora, casado? Amigo, amigo. Não, 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 não. Não é ele, não. Não. Não é com seu amigo, não. Se você namora, de repente sou hoje, você veio com o amigo, tem um vale night e tal. Sou solturo. Ah, tá. Só perguntei porque tá no texto. Você namora, casado? Não, ele falou que não, ele falou que não. Não, não, tá bom. Mas você é famoso, né? Mas você é famoso, tô vendo aqui, eu olhei ele, desde a hora que eu vi você subindo, falei, esse cara eu já vi. Conheço ele. Não é? Não, não sou. Quantos milhões de seguidores você tem? Vixe, cem. Hã? Eu sou tímido. Ah, não tem, então é isso aí. Você que é conhecida nas redes sociais, não é? Sim. Quantos milhões de seguidores você tem? Ah, quase um milhão mesmo. Quase um milhão, caralho. Qual que é o seu arroba? É, cap, cap 07, é como que é isso? Cap 07. Vou tirar uma foto com a gente, cap. E eu dele? Não, qual que é o seu arroba? Qual que é o seu arroba? Arroba cap 2009. 2009. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Não, não é possível, velho. Uh! 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos. Que isso? Tudo bem? Seu nome, irmão? Seu nome? É, capivara. O que que é? Ele tem o mesmo nome que eu. Eu não tô acreditando, cara. E seu sobrenome? Vara. Você é casado? Sou. Com quem? Ah, ele que veio com a minha esposa ali. Qual que é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula o quê? Dos Santos. E quem mais? Sou. Só Ana Paula, ela não levou vara depois que se casou? Não. Não, não levou. Não. Não. Tá, eu pensei que tinha levado seu sobrenome, mas... Não, ela não leva? Não tem nada a ver. Meu nome é capivara, pronto. E o sobrenome? Vara. Tá. Mas ela não levou, né? Mas você começou a dançar, o show é de hipnose, ó. Não é de dança. Ué, mas eu pensei que era uma dança, podia dançar. Não, não podia, não. Não, não podia. Não, você atrapalhou. Você atrapalhou. É que eu ouvi a música, deu vontade de dançar. Não, 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 atrapalhou. Senta aí, capivara. André, rapidinho aqui. Ele sempre dança assim? Não, ele nem sabe dançar. Eu danço sozinha. Você dança sozinha. Não, mas ele dançou aqui. Não, não. Não atrapalha. Porque é normal, tá, pessoal? A gente solta a música pra vocês se divertirem. Às vezes a pessoa quer dançar, mas atrapalha bem o show. A pessoa não pode dançar. Quando ela quer dançar, aí solta a música, é só pra vocês se divertirem. Não é pra pessoa querer dançar. Não é possível. 3, 2, 1, olhos abertos. Não dá pra levar na balada, não. Vai passar vergonha. Aí não dá, né? Não, vem cá, capivara. Não dá. Ô, capivara, você passou dos limites, velho. Não dá, você passou dos limites. Não dá pra você continuar no show. Você vai ficar de castigo lá. Só segura ele aí direito ali, Sérgio. Porque, tá, não dá pra continuar, atrapalha muito o show. Seu nome? Stephanie. Quem foi? Acho que foi ele. Foi você, Jorge? Não. E Jorge? Hã? Capivara. Capivara. O capivara tá zen aí. É complicado liscar assim, né? É. Senta ali pra não ter problema. Você veio com quem, Stephanie? Meu marido. Cadê seu marido? Tá ali. Puta, vai ficar bravo. Não, inverte aqui com você. Inverte aqui, você aqui. Deixa aqui sua blusa, Stephanie. Pega sua blusa aqui. Vem cá, Stephanie. Senta aqui. É a blusa da Stephanie? Essa aqui é a da Stephanie. Senta aí. Apaleaçada, viu? Não pode. Ah. Ela bliscou? Eu não fiz nada. Não foi a mulher de uma pessoa ali? Mas será que não... Foi você que bliscou? Não. Tem 11 dedos. Eu acho que foi, viu? Porque ela tem 11 dedos. Você não percebe. Seu nome, irmão? Edivaldo. Não duvida. Como? O que foi? Você veio? O que é, Gio? Edivaldo? Edivaldo. Edivaldo. Ah. Você veio com quem? Com a minha irmã. Cadê a irmã? Entendeu? Ah, tá ali, bonitinho. Ela é sua? Ela é irmã. Minha irmã. Minha irmã. Puta, tá gostando do show? Tá legal. Não pode subir criança. Mas não pode subir criança no show. Eu não sou criança. Não, com essa voz. Eu sou adulto. Você é adulto? Na cadeia, né? Eu sou adulto mesmo. Ah, meu Deus. Aonde você é adulto com essa voz? Pode perguntar pra ela. E ele? Tá aqui. Não, e ele não sei. Ah, não é possível. Vai! 3, 2, 1. Olhos abertos. Que isso, irmão? Três vezes. Caramba. Ah, tô com a música. Ah, eu quero vontade de dançar. Você tá meio cansado. O show é de hipnose pra relaxar. Você tá cansado. Pois é. Mas atrapalhou demais, irmão. Por quê? Música é gostosa. Tô com vontade de dançar. Não, senta aí, vai. Eu gostei de você. Vou deixar você sentado aí. Vai. Pergunta ali. Complicado. Seu nome? Vinícius. Oi, é o Jardim da Infância aí. É o Jardim da Infância. Você veio com quem, Vinícius? Tem uma galera do Vinícius? É, bastante. É de tudo criancinha também? Não. Não. Nem eu. Quantos anos você tem, Vinícius? 42. Ele veio com quem? Com os amigos ali, ó. Cadê os amigos? Tá, puta merda. Eu não podia vir aqui no palco, criança. Mas eu não sou criança. Ah, não é? Não. É seu amigo? Não conheço. Ah, não conheço. Ah, não conheço. Ah, tá aqui. Você é amigo dele? Não. Ah, não conheço. Ah, não conheço. Você quer voltar para o seu lugar? Ah, aqui tá legal. Não, 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 não. Eu peço a frente. Olha só que legal. Edu, Edu. Alô, alô, Edu. Tudo bem? Qual é o seu nome? Cap. Cap também. Vem com quem, Capivara? Meu chefe lá. Cadê o chefe dele? Levanta a mão. O chefe? Ah, tá ali. Perfeito. Seja bem-vindo, tá bom? Você registrou como Cap mesmo? Tá certo. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó entre hipnose. É gostoso, né? É gostoso. Com aquele creminho assim em cima. Oh, o rame. O cheiro continua. Eu não podia. Vai me cheirar. Me cheirar na cadeia. Tá gostando? Tô. Esses nenê tão fogo, né? Oi? Oi. Ai, isso é que moda. Não. Suf. Suf. Você conhece o yo-yo? Você joga, ele volta, né? Olha só o pó, yo-yo. Olha só. Bem. Curti, né? Ô, Jorge, eu tava falando com... Não é, Jorge. Ah, não? Agora é. Aqui, ó. Fum. 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 Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Você quer dormir? Quero. Mas não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Ou o pó no rosto ou a gente fica conversando. Você que escolhe. Uma salva de palmas para os ossos. Abre a mão. 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 Abre a mão.